Esse decote de gajê tá um charme, hein? E nessa cena ficou transado demais. Eu digo, a Palanque sabe fazer tamanhos grandes com know-how, te deixando linda, valorizando aquilo que você tem de especial. Portanto, tamanhos grandes do 48 ao 56 é onde? Na Palanque. Então vem pra Palanque, porque aqui você encontra também as roupas sociais, a roupa pro dia a dia, pra um final de semana, pra uma festa, um casamento. A roupa gostosa, levinha, fresquinha, náutica pra você que vai à piscina, pro clube, pra uma viagem, olha aí, no feriado próximo, dia 12, eles vão estar abertos. Depois a gente vai ter um outro feriado pra você aproveitar com roupas lindas. Tem que vir pra Palanque fazer boas compras. Essas blusinhas, olha que manguinha transada, gente. Dá pra você puxar, pra esconder um pouquinho o braço. Se quiser toda decotadinha, também tem qualquer uma dessas, o mesmo preço. Quanto? R$ 23,00. Só R$ 23,00? R$ 23,00, todas essas cores, cores novas da estação. E olha, detalhezinho, super transada. A calça jeans, R$ 39,00, capri, em jeans com lycra, do R$ 48,00 ou R$ 56,00. R$ 39,00 jeans com lycra, do R$ 48,00 ou R$ 56,00? Isso mesmo. É super barato, Palanque te esperando, com toda essa moda e muito mais. Facilidade de pagamento? Quatro vezes sem juros. Juros agora, feriado, sábado e domingo, cinco vezes pro cliente shop duro. Tá vendo só como você vai ter que vir e aproveitar? O endereço aqui na Vila Mariana é Domingos de Moraes? R$ 1.435,50,83, 9909. Em Santana é Alfredo Pujol? R$ 157,00, telefone 697921, 2176. E tem na Coelho Lisboa, no Tatuapé, o número lá? R$ 238,00, 2934523. Então é Coelho Lisboa 238, telefone? R$ 2934523. Palanque, tamanhos grandes, feitos com carinho pra te deixar linda, é aqui. Pode correr. R$ 48,00 ou R$ 56,00. Vem. R$ 48,00. Obrigado.